Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrever no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo E vamos começar esses temas do vídeo de hoje falando sobre Rafael Brandão Ele que viralizou em uma postagem hoje mais cedo no nosso Instagram Onde nós deixamos alguns trechos da participação dele no podcast do Renato Cariani Onde o Brandão revelou que toma 30 gramas de creatina por dia 100 gramas de glutamina por dia E 240 gramas de whey protein por dia Ou seja, um pote de whey dura 4 dias para o Brandão E isso deixou o público assustado Principalmente por causa da glutamina e da creatina Que são quantidades realmente bizarras E quando o Brandão falou isso Até mesmo Cariani, o Nescau e o Zancanelli ficaram impressionados É ré meus amigos Isso é a suplementação de um atleta open nível olímpia em off-season Sem contar outros produtos que ele toma e não citou Mas enfim, comentem aí suas opiniões sobre isso E se quiser, comenta aí também quanto de suplemento vocês tomam por dia Para comparar com o Brandinho Mudando de assunto e agora falando sobre o Felipe Franco Bora falar sobre outro post que nós fizemos em nosso Instagram Este aqui, o Franco mandou um recado para o Taric Alguin Após o Taric dizer que o Franco não entraria no Top 5 Olímpia O Franco deu uma zoada dizendo que nem sabia que o Taric era árbitro E avisou que se ele competir no Olímpia de 2023 E ganhar o campeonato O Taric vai ter que tatuar FF O Superman depois disso Diz que o Franco vai tomar um sufoco até competindo no Brasil E o Franco disse que no Brasil ele vai ganhar tudo E tirar a vaga de todo mundo Esse podcast foi doideira rapaziada Depois até o Edivan Palmeira invadiu o podcast E rolaram aquelas provocações com o FF Depois confiram os cortes no canal do MonsterCast E no decorrer da semana Vamos postando alguns aqui para vocês no canal Mudando de assunto e agora falando sobre Ramondino Vocês se lembram daquela atualização recente do Ramon Que bugou a internet dias atrás Dele gravando, ele mesmo posando ali né Que mostrou um condicionamento surreal rumo ao Orange Ohio Pois bem, essa postagem do Ramon não impressionou só os brasileiros não Mas impressionou também os gringos Nessa postagem, o campeão do Mr. Olimpia de 1983 E lendo o disco Samir Ranul Havia dito que era apenas questão de tempo Para o Ramon ser campeão da Classic do Olimpia E em recente podcast gringo Essa atualização do Ramon foi assunto novamente Entre Samir Ranul e outros entusiastas gringos O Samir até diz que se o Ramon Tivesse com esse shape no Olimpia Talvez poderia ter vencido o Sebum Confiram só o que eles falaram Nesse trecho legendado Pelo canal RJB Bodybuilding So did you guys see Ramon and Uris' update photos and videos Yeah And stuff of them? Ramon looks like Yeah Like I thought Since you guys saw it Ramon looks a lot different than the Olympia I don't know if it's the video or the angle or what Or if he really does look better But he almost looks like he like changed Like I don't know Like Okay Why is that Nick? You tell me why is that he looks better I don't know I'm going to tell you why he looks better I'm asking you Look at his tricep It was so shredded Actually I commented on that Fucking wild And I told him It's just I said I said you know It's just a matter of time Before you get awarded The trophy of Mr. Olympia The guy is relaxed right now Usually when you train for a contest You're under pressure Tension And sometimes the body doesn't work perfectly When you always worry And this and that Now look at his tricep Dude He's shredded Yeah He looks way better than he did at Olympia Honestly if he competed like that I think he would have Probably taken it Probably would have taken it What do you think of him John? Right I think his waist looks crazy tight It's unbelievable Unbelievable Yeah I mean That's 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 wild I'm wondering also How much that weight cut at the end Destroyed him At the Olympia Well doesn't he still have to lose more weight From where he's ever That's what I was going to ask you Did he say what his weight was At all right now? I think I think Chris Asito said on Dave's show That he's got to lose a lot more weight So Look at that He looks incredible right here He looks amazing I mean I think he would have done a lot better In that kind of condition Than he did at the show And that's what you said That sucks that he has to lose that weight Look at that I know It really does What would he look like If you think he didn't Bodybuilding What do you think he would look like If he didn't have to make the weight And he just competed Like the way he was supposed to look At like an open bodybuilding show Do you think he would look I'm not talking about like As far as winning the show How much better do you think he would look? I think he'd look way better Another 10% better At least Yeah Yeah I think he would have gave He can just go into a show He would have gave A lot more difficult time His condition right here Is like Wow Yeah I mean I got Brazilian guy Asking me He said Why don't you help him With coaching I said I'm ready to help Anytime he wants to I'm here for him I like the guy It's really good I wish he could Be at his best And be free To do it In any way But unfortunately This is E aí amigos O que vocês acharam Desta declaração Do Samir Banou E dos comentários Dos outros entusiastas gringos Comentem aí Bora finalizar os temas Do vídeo de hoje Deixando pra vocês Outro corte Envolvendo Ramon Mas esse rolou Lá no Ironcast Onde o neurocientista Wesley Mandou o papo Pro Dino Sobre a sua mentalidade E como é que Como é que é Antes de fazer A sua pergunta Me tira uma dúvida Wesley Por que que Um comentário Assim por exemplo Tem mil comentários Ilegais Só que aquele comentário Que não é legal Negativo Por que que aquele Te chama tanto atenção Psicologicamente falando Cara eu costumo Assim Provavelmente porque Uma crítica Muitas vezes Pode ter te ajudado Mais numa situação Que um elogio Eu penso isso Você está andando Numa ponte E tem uma Você está andando Torto Que pode Sei lá Um exemplo Pode cair da ponte Alguém fala Cara tu está andando Errado Anda direito Pode ser melhor Que um cara Que legal Você está na ponte Então as vezes Uma crítica Pode direcionar O seu comportamento Só que aí Tem que ser uma crítica Interessível Justificável O problema Cara eu assim Eu não sei como é que era Na época Que os atletas Mais antigos Competiam E tal Mas os atletas De hoje Velho Principalmente esses mais jovens Que estão surgindo Aí Cara Precisa se blindar Irmão Senão a rede social Vai consumir essa galera De dentro pra fora Porque as vezes Eu dou uma olhada Ali nos vídeos E vejo a galera E porra Cobra um Ramon Lá pelas poses Não sei o que Irmão O cara é o top 2 Deixa eu mandar um recado Pro Ramon Você não me conhece Ramon Eu te acompanho Há muito tempo Cara Você é o top 2 Do mundo Você precisa vestir Essa carapuça Você precisa botar A roupa de top 2 Do mundo E se portar Como um top 2 Do mundo Que inclui Ignorar Hate Do Flavinho 64 Que usa uma foto De anime No Youtube Você é o top 2 Do mundo Mundo Cara Não é do Brasil Não é de São Paulo Não é da América Latina É do mundo Tem um cara No mundo Que senta Fazer cocô E pensa em você E é o Sibum Ele senta Fazer cocô E pensa assim Caralho irmão Aquele maluco Vai chegar Com os dois pés na porta E vai pegar o meu lugar Esse maluco Tá me dando trabalho Você tem que colocar Isso na cabeça Cara Tipo Se blinda Cara Se blinda Eu acho que Vir pra Floripa Foi muito bom Talvez ajude o ambiente Fica próximo De pessoas Pra esse momento Da preparação Mas tem que blindar Porque a rede social Hoje Eu digo isso Porque o nosso comportamento Ele é muito modulado Por falas externas É muito modulado Então não abre o chat Não abre o chat Porque senão ele vai conduzir Exatamente E a regra é a seguinte Quer fazer podcast comigo Apaga o tira o chat Porque senão ele vai modular A forma que você vai se comportar Aí o cara já não fala mais disso Ou começa a responder um ou outro E o podcast vai indo assim Só que na vida também A vida também é assim O que modula o nosso comportamento É a consequência dele Presta atenção Eu adoro essa frase Nós somos sensíveis Às consequências Do nosso comportamento Se você coloca isso daqui aqui E amanhã lá Um monte de gente comenta E tem um monte de like Porra, pra que trocar aquilo lá de lugar? No outro dia eu nem vou mexer nisso Entendeu? Porque eu mexi ali Porra, me criticaram pra caralho Só que às vezes foi importante Botar aqui Porque tava na frente da câmera Aqui tava atrapalhando o negócio Não sei E foi necessário mexer Só que quem tá de fora Que não tá aqui na sala Não sabe que foi necessário Mexer isso aqui E aí eles modularam O seu comportamento Modularam o meu comportamento Por isso que eu falo Cara, vistam a carapuça Os atletas E meu Vocês são atletas Não cara, assim Estão jogando outro campeonato O que você falou É muito cabível mesmo O Ramon não pode Dar ouvido pra meia dúzia De babaca Não existe não Ele chegou num patamarinho Foi ele que chegou Não foi ninguém Foi ele Um detalhe Hoje o Cebão postou uma foto Eu vi No feed dele Falou sobre a ligação Com o Ramon Várias fotos Foi uma sequência de fotos com o Ramon E um outro detalhe Amanhã é aniversário do Ramon Aniversário do Ramon Maurício, que horário a gente tá Depois que é só pra gente depois falar Pra gente marcar Pra gente passar pro Ramon assistir Uma hora e cinco Uma hora e cinco Anota aí pra gente depois passar pro Ramon Cara, eu vejo assim Que idade tem o Ramon? Ramon vai fazer 27 amanhã Ou 28? Acho que é 27, né? 27 É que um é 9,3 Outro é 9,4 Outro é 9,5 É, ó Eu acho que é 27 O Rafa faz 30 Então o Rafa é 9,3 Isso O Horst Vai fazer 29 E o Ramon vai fazer 28 Ó, você olhando aquela Aquela papo que a gente tava tendo De adolescentes antes Até os 25 anos em média Nós somos muito mais influenciados Pelos nossos pares Se você pega um cara de 22 anos Bota ele jogar videogame Tem estudo que fizeram isso Bota ele jogar videogame E bota num fone de ouvido Alguém falando assim Vai, anda mais rápido que o carro Faz a curva mais rápida Acelera mais O de 22 anos tende a fazer Ele recebe mais influência Se você bota um cara de 32 De 30 Ele não escuta tanto Ele já tem o próprio Ele já tem o próprio jeito de olhar a vida Então, pô O Ramon tem 20 e poucos Cara Eu digo isso de novo pro Ramon Crítica é igual veneno, cara Só funciona se tomar Você pode ter uma garrafa de veneno Aqui no meio da mesa Ela não vai prejudicar a nossa Se você tomar o veneno Ela vai funcionar E existem coisas Que não podem ser deslidas Desvistas Então dentro do possível Não tem acesso, cara Não olha comentário Tem vídeo que eu olho Que fazem às vezes de mim Eu vejo com uma toxicidade Eu falo, cara Não olha, cara Porque eu olho pra esse cara Esse cara tá sendo tão maldoso Não olha, cara Tão maldoso Não goste E aí às vezes algum amigo meu Me manda Eu falo, cara Não me manda isso E muda alguma coisa Você não olhar? Nada, velho Claro que muda Muda muito não olhar Não, tipo Eu sei, mas assim Você não deixou Mas você não deixou nada Importante de lado Nada Entendeu? Isso que eu quero dizer Nada, pelo contrário Sua vida Se tua empresa tá lá Você tem que fazer o seu trabalho Tá tudo aqui do mesmo jeito Tá ligado? Os caras só não podem fazer Alugar esse triplex Na cabeça do cara E internet é isso, velho Quanto mais você responde Mais mexe na merda Mais os canais de fofoca Vão fazer vídeo Você tem que Fingir que nada Tá acontecendo É o que eu faço Fingir que nada Tá acontecendo, velho Fingir que nada